Aqui é só jogador que você odeia, chama a vinheta Pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo Fala seus cachorros, beleza? Sou eu Eu sou o Pepe, e odiar é necessário O ódio é uma força motriz muito mais forte do que o amor Bonito em força motriz Gostou dessa? Super força motriz Esse canal é uma força motriz em futebol, eu não vou falar de zoeira não Isso é verdade Como tem futebol em ASB aí, meu? Tem Nossa senhora Tudo bem, faz aí, eu vou fazer também Eu vou começar com o Pepe a todo mundo Vou começar com o Pepe a todo mundo Tô nem aí Ninguém vem falar, pode aí, não? Pode, né? Pode, pode Só fala aí que você pegou aqui, mano Dá uns inscritos novos Sabe quem é o seu amigo agora? Modo carreira sua Ele é show Menino bonzinho Bonzinho E é Goiás, né? Não tem uma pessoa, não tem uma teoria Nasca em Goiânia, gente boa Sim Goiânia é o Goiás Pode ser a Napoli Pode ser Gente boa Bom Nesse vídeo a gente vai falar sobre os jogadores mais odiados dos times brasileiros Ponto importante Só citaremos times que foram citados nas pesquisas Que foram feitos por mim É, o Datadu Se não respondeu, eu não vou botar aqui porque eu não acompanho todo mundo Eu vou fazer odeio o jogador do teu time O Datafoda-se, né? É, exatamente Então assim, se você não respondeu, eu sinto muito Claro, nós respondemos o do nosso Porque é... A gente respondeu o do nosso com o nosso jogador Mas a gente botou, por exemplo, os das pesquisas aqui que estão na frente Tá bom? Ouça do embaixo ali, vai Tá, então tá esclarecido? Tá esclarecido Se você quiser 25% de desconto em toda loja entregue, produtos entregues pela Centauro Vai lá, use o cupom GRAZE25 Graze25, tá aqui, ó 25% Então, é isso Tá, tranquilo Vamos lá, começar de baixo Não de baixo porque é de baixo do nosso texto aqui Ah, né? Que tá de baixo no texto aqui Começando pelo Bahia Pessoas disseram que eu acho que é unanimidade hoje Sim Nem jogou Nem jogou Mal chegou, mas já é o mais odiado que é... O motorista O nosso querido não é volante, mas... É motorista Não manja de volância Sim Nosso querido Marcinho que fez merda aí, né? Sim, já deu declaração, falou que tá arrependido Tá, mas arrependeu, mas podia ter ficado lá no dia Falou que fugiu com medo de ser linchado, aquela coisa toda, né? Mas, enfim Fez a merda A torcida se tá contra, naturalmente, dá pra entender Ele mesmo falou que entende e tal Mas que pede uma oportunidade pra mostrar em campo que ele pode ajudar, etc Mas, enfim Só foi ele citado de torcedores do Bahia É, é uma merda de... Ninguém falou de outro Mas, enfim, né, cara Poucos responderam Mas quem respondeu falou 90% do elenco Então, eu botei isso aqui Imagina... Quem se salva? Wagner Acabou de chegar Acabou de chegar Só amor Só amor, né? Quem se salva? Quem que se salva aí nesse time? Até que o... Adriel foi boa, né? O Maílson foi boa Tem que fazer alguma força pra subir aí Mas o Sport tá, acho que em oitava Era muito todo ano que você joga contra o Sport na linha do retiro na série Era uma merda, é chato Chato E depois... E agora... Agora tá bom, né? É Agora tá tranquilo Tranquilo não A sorte do Sport é que o Náutico e o Santa Cruz estão piores, né? Daqui a pouco o Retro tá aí, ó O Retro tem dinheiro, né? Quem sabe O Retro perdeu pro Santa Cruz na série D, né? O Santa Cruz passou, o Retro perdeu E no Ceará? Ceará foram... Bom, quando tem empate a gente cita os dois, tá? Ceará foram dois O Jael, é do Cruel E o Matheus Peixoto Não sei O Jael até entende Joga e tal Matheus Peixoto Tem que trabalhar em repartição pública Tem E aí, Peixoto Ô, Peixoto, pega o Xerox lá pra mim, Peixoto É verdade Ok, obrigado Bom, por ser o mais odiado, talvez os torcedores do Ceará concordem Pode ser E no Fortaleza, eu fiquei surpreso É o Boeck É o Boeck Porque ele é um ídolo Que a torcida gosta muito mais Tem que reconhecer que não é mais... Passou o tempo dele Importante, né? Não dá mais Ele já tá muito abaixo e tal E passou o tempo dele Mas assim, pelo menos Eu não vi todos os jogos, né, gente? Eu sou honesto Mas dos jogos que eu vi Ele jogou bem Então talvez eu tenha dado sorte De só ver jogos que ele tenha jogado bem E não jogos que ele jogou mal Mas assim, é fato, né? O Fortaleza tá brigando lá embaixo ainda Acho que se não me engano Ainda está na lanterna? Ou já não tá mais? Não, acho que tá... Essa coitava? Foi a maior lanterna do campeonato Por mais tempo aí Já passou, acho que Juventude E Atlético-Verenense É, verdade Então, mesmo assim Ainda tá brigando na parte de baixo A torcida do Fortaleza está Fulpistola com ele Agora os moços de Curitiba E Atlético-Verenense Não mandaram Eu quero que vocês que estão assistindo Com certeza tem torcedor do Atlético E do Coxa E do Coxa? Deixa nos comentários aí É, porque não mandaram Porque não dá pra te responder Olha, esse aqui é o jogador mais odiado Porque eu não sei Exato Eu não sei Porque às vezes o motivo não é nem, ó Tipo, do Marcinho Não é nem em campo Sim É outro motivo Por exemplo, do Corinthians Não vai ser mais o Luan Que foi embora Agora vai ser do Santos Agora vai ser do Santos Bom, aí vamos para o Galo O Atlético-Verenense O povo está fulpistola Pode vir, viu? Admir Vem com o Peixão Vem Vem com o Marro do Palmeiras Pô, não O Requaz fez um gol É, não foi mal É, mas a torcida está com E também o Natan Silva É Mas eu acho que é porque Que ele substituiu Tem uma pitada às vezes Do Natio também É, por causa do Dylan É, é que o Admir e o Natan Ficaram empatados Natan Silva também Que me surpreende Porque ele fez uma grande Temporada no ano passado Mas talvez o peso da falha dele Contra o Palmeiras lá Ainda está caigando até hoje E a temporada também Não está boa, né? Mas o Atlético em si Não encaixou ainda O Cuca vai ter trabalho E no meu cruzeiro? No seu cinzeiro É o Remus Romulo? Romulo Não está gostando do Romulo Não, é o homem que parla Porque ele é italiano, né? Para... Viene? Ele morou, jogou muito tempo na Itália Mas o Romulo é o mais odiado Foi só ele que foi citado Então não sei, meu irmão Podia ser o Vitor Rock Que foi embora Mas o Vitor Rock foi embora Pill Belly Pill Belly Toda cidade tem uma pizzaria Que se chama Pill Belly Sim, de origem duvidosa Exato É o cheddar laranja Ah, sim Com certeza vai na borda dessa pizza Vamos para o Internacional Meu show lourado Esse aqui foi unânime 41 anos Todo mundo falou dele Edenilson Aceitaria no Santos Cara, e eles deram... Eu até perguntei Por quê? Porque assim, é um jogador bom Mas é porque Em momentos importantes Ele caiu mal Em jogos decisivos Ele vai mal Ele vai mal Eles estão sem responsabilidade Ou seja, caga mole Vem pro peixão Vem, joga ali Ou joga ali Qualquer time ele jogaria Pouco dele O Galo quiser ele não liberar Agora tá reclamando Aí vamos para o Grêmio Que era o jogador mais metido do Brasil Diogo Barbosa Que ele acha que ele é o... Sei lá O Alexandre Herói Sim, brasileiro É, e aí passou de unanimidade no Cruzeiro Para o Brasil todo Para questionar no Palmeiras E para odiado no Grêmio Aí tem falado também do Thiago Santos Próxima parada Cuiabá Será? Pode É, o Cuiabá tá Wendel, né? Então o Fio com Barbosa pode ser Dá Aí vamos para o Rio de Janeiro Ou o réu de janeiro Como muitos falam Vamos para o Fluminense Fluminense Não estão muito felizes Não está bem, né? Feliz É Também, né? Nasceu no estado errado Caio Paulista Eles odeiam o Paulista Tá vendo? Bairristas Bairrismo demais Exato Caio Paulista é aquele... É o entrêndo Se fosse Caioca Ah, com certeza O répto... Protagonista daquele lance Que ele vai dar uma pedalada E jogar lá pra trás Caio Paulista era o nosso amigo Aí morreu É o Caio Paulista Aí morreu, nasceu outro Que foi pro Fluminense Nasceu outro Já tá odiado Pode morrer Pode morrer Com respeito Aí no Botafogo 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 lá Não tem Patrick de Paulo Não tá Patrick de Paulo Vai lá do Canu Botaram no Canu Que o São Paulo tentou tantas vezes Tirar o Canu do Botafogo Tá lá agora E tá olhando o cara Virou um totô O que aconteceu com o Canu? Quem lembra era um zagueiro balão E o Canu? Canu, né? O vaso do Igrama O vaso do Igrama O povo fala que é o Gabriel Peck É assim Ele pega a bola Ele sabe que é o Lucas Braga brasileiro O Gabriel Peck é o Lucas Braga O André é bom André é bom Não, o Gabriel Peck Ele lembra o Lucas Braga porque é assim O Lucas Braga pega a bola assim O Gabriel Peck é igual Ele pega a bola Vou dibrar Dibra Aí clareia Você olha e fala Agora é só chutar pro gol O que ele faz? Ele breca Vou dibrar de novo Esse cara E dá o dib no cara E volta pra dibrar de novo E vai com a boca de fundo E perde a bola E perde a bola Faz igualzinho O Gabriel Peck é o Lucas Braga brasileiro Você é Vascaí Pode responder aí Se eu não tô certo E no Flamengo Que todo mundo acha que tá tudo flores Tem gente Empate Os caras que ficam putos lá Empate O Vitinho Que nunca foi o nome Nunca gostaram do Vitinho Nunca foi amado O Vitinho vai pro Foi vendido, né? Nunca foi amado no Flamengo Vitinho foi pra Grécia? Sei lá É pra Natinai Que o Vitinho foi? E o outro E aí? Como o Vitinho tá indo embora Ficou pro Diego Ribas E o outro é o Diego que eles falam Que é muito marqueteiro Que já tá preparando a saída dele Fazendo uns videozinhos Sim O Diego O povo tá puto Tá puto com o Diego O Diego Ribas Muito marqueteiro E é mesmo E aí podia ter dado a 10 Pro rascaria, né? Pra o Diego Mas é que eu acho que ele gosta da 14 Então ficou, né? Vamos para São Paulo agora No querido São Paulo Eu odeio o Eder Ele entrou no lugar do Do Caralhão Cal... Calério Calá-lo Que tomou-lhe uma... Eu não achei a pênalti do lado Nem a pau, mano Também não achei a pênalti não Mas enfim, né? Enfim E ele perdeu E entrou o Eder Que fala que quando entra É menos ruim, cara Até o Igor Vinícius Está jogando bem O Eder... O único gol que ele fez Foi contra o Santos Na Vila Belmiro De cabeça Realmente a torcida de São Paulo Não engole O Santos gosta de tomar gol De jogador ruim, meu Igual o Santos Que o Corinthians gosta de tomar Gol do Matos Sim Todo jogo contra o Santos O Matos não faz um gol É ruim É rápido Ele me irrita demais, cara Esse aqui é a minha escolha pessoal Qual? Porque quem foi mais votado Foi o Felipe Jonathan Mas eu tenho um motivo pra explicar O Matos é ruim Mas é esforçado É esforçado O Felipe Jonathan E assim, é ruim, beleza E o Auro? Não, o Auro não Eu não sinto nada É tipo, indiferente É pior do que o ódio É, exato Agora o Felipe Jonathan Ele tem algo a oferecer Você fala Pô, ele tem talento Ele sabe tocar bola e tal E ele não quer jogar Será que ele é o... Do Zeca Brasileiro? É o Zeca Brasileiro Ele não quer Então assim Mas o Zeca era bom Agora que estão falando dele vender Meu irmão O bicho corre Tá correndo Vou pro Ferner Barra Então ele vai chegar lá Ele vai fazer cinco jogos voando Depois ele vai falar Pô, vou descansar E ele descansa Isso Tem jogador que é assim, gente Exatamente No Cortinas aqui Eu escolhi o William Porque todo mundo agora... Ninguém citou ele no bagulho, cara Ah, mas eu estou citando Você cita E muita gente não gosta hoje do Juliano E aí você concorda? Não, eu acho que ele tá mal Com todos os outros O William e o Juliano Tá jogando mal O William, vai Porque o William é o cara Que você espera muito, né? Pra mim E agora fica... Quanto que ele ganha por mês? Um milho e milho E aí agora tá falando Que quer ir embora Já já faz um B.O. Vai abrir a DM do Instagram Eu vou abrir a DM Pra ver se tem alguma criança Me ameaçando Vem cá que eu vou Vem essa turma Aí tá bom E o Torneiras também Uma ótima fase Tem gente que odeia jogadores aí Que é o Jorge Sim O lateral esquerdo Que hoje acho que é a terceira opção Do Palmeiras E o Rafael Navarro Navarro jogou no Libertadores Só fez gol contra o Oriente Oriente Petroleiro E mais o próximo jogo Que eu não lembro Tática Meteu trocentos gols Já era o primeiro Da história da Libertadores Mas o Pedro e o Rony Já pegaram, né? É Mas ele fez sete gols Em dois jogos Foi Não, acho que ele fez Sete gols em três jogos Foi cinco em um, né? Cinco em um, dois e mais um É Chegou a fazer no... Algo direito Algo assim Mas enfim Esses são os times citados Se o seu time não foi citado Não é culpa nossa Comente agora aí Curitiba e Atlético Paranense Se você torce pra outro time Deixa nos comentários É, Bragantino ninguém falou É Os outros times da Série A também Ninguém falou Então Cuiabá mesmo Do Bragantino quem odeia É a central do Braga no Twitter É Goiás, Atlético Goianiense Ninguém falou desses times, né? Náutico, enfim Bota aí o seu time E cita aí pra gente, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo E fiquem com Deus Um beijo, um queijo Até logo E tchau